E olha só, pra vocês que tem pé de acerola em casa ou gosta de acerola, esse vídeo é pra vocês. Não mula esse vídeo e assista ele até o fim, porque vai sair dele uma receita maravilhosa, que é o mousse, olha só, que linda. É o mousse de acerola, que a gente vai fazer com três ingredientes, é uma verdadeira delícia, só com isso e isso aqui, faz em cinco minutos, não precisa de gelatina e é uma verdadeira delícia, fica parecendo um sorvete. Então, se gostaram da receita aí, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal a crescer e compartilha essa receita, que eu garanto que sua família vai amar. Então, vamos lá fazer esse mousse de acerola rapidinho? Vamos! E olha só, pra esse mousse de acerola, aqui tem aquele saquinho de um quilo de acerola, eu vou colocar aqui no liquidificador, ó, essas acerolas, eita, tô com a mão só, aí tá, ó, derramando. Eu coloquei aqui no liquidificador, ó, as acerolas, dá um saco de um quilo, a gente vai colocar aqui, ó, um copo, esse copo aqui, ó, de 250 ml de água, a gente não vai colocar muita água, a gente vai colocar o copo desse, e a gente vai extrair dessa acerola só a pulpa, que é pra ela ficar bem grossa, pra gente fazer esse mousse. Então, vamos bater aqui no liquidificador, vou colocar aqui pra bater, e depois a gente vai coar ele pra fazer esse mousse. Gente, olha só, a consistência que ficou, ó, essa acerola depois de batida, ó, e agora a gente vai pegar ela aqui, ó, vou jogar ela aqui na peneira, ó, pra tirar só aquela carnezinha, ela fica só aquela massinha. Vou coar ela todinha aqui, e já volto. E olha só, coei todinho, ó, como ficou, ó, bem grossinho, tá vendo? E, ó, chega a ficar cremoso, tá vendo? E agora eu vou fazer o quê? Vou colocar ele, aqui tá uma peseta de mousse, que a gente tem que ir pra toda hora com a gênia, porque a quaresma atrai muita mousse. Olha só, olha só, olha só, olha só, já coloquei aqui só a massinha dela, da acerola, agora vou colocar, tá bom, agora vou colocar aqui, ó, o leite condensado, ó, uma caixinha de leite condensado, coloca aqui, Léo, que é o meu? Eu já tô com a ajudante aqui, e vou adicionar também, ó, enquanto ela raspa aqui o leite condensado, eu vou colocar aqui agora, ó, um pacotinho de 200 gramas de leite em pó. Vocês podem colocar o desnatado, o leite condensado, vocês podem colocar também o diet, e agora eu vou colocar, já começou, já colocou o leite condensado, eu vou colocar um pacotinho de leite. Aí dizia, pra que um pacotinho? Um pacotinho de leite é pra ajudar a dar firmeza, porque o leite em pó, ele endurece, ajuda a dar consistência no mousse, e ele ficar bem cremoso, e ficar bem durinho. Então, deixa eu lavar isso aqui, e olha só, fecha essa torneira aqui, Léo, pra mim, e olha só, agora eu vou colocar aqui, ó, no liquidificador, pra bater, vou bater mais uma vez, olha só, e vai ficar uma deles. Então, se ficar, ó, um pouco, um pouco de bater, você dá uma mexidinha aqui, ó, no leite em pó, e torna a bater de novo, olha só, que delícia, a consistência que fica, isso aí, segura aí, né, pra mim. Não leva pra lá, não, que eu tô precisando aqui. Ó, as meninas lá no cavalo, ó, que gostam muito de cavalo. E olha só, a consistência que ficou, ó, não precisa vocês colocarem gelatina, não precisa vocês colocarem nada. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou levar pra esse refretário aqui, ó. Olha só, que maravilha. Gente, se vocês acharem, vocês provam aí, se vocês acharem, que vocês devem colocar mais leite condensado, mais açúcar, pra mim tá ótimo aqui. Aí vocês colocam, mas olha só a consistência, ó. Tá vendo? Aqui, quando vocês levar pro freezer, em questão de poucos minutos, o leite condensado com leite em pó, ele vai endurecer, vai ficar bem durinho, vai ficar bem cremosinho, sem precisar de gelatina. Olha só. Então, eu vou levar pra gelar, e depois a gente vai fazer uma calda maravilhosa de acerola também, pra gente usar com esse mousse. Então, se gostarem aí da receita, como a Dila já pediu, deixa o like, compartilha a receita e se inscreve no canal. Agora, eu vou levar pra congelar aqui por umas 3 horas a 4 horas, e depois mostro pra vocês o resultado. E vamos fazer a calda agora, ó. Vou colocar aqui, ó, um copo desse, ó. Ela tem menos de 100 gramas de açúcar. Vou colocar aqui, ó, um tanto de suco da acerola. Agora, bem grossinho, como eu falei com vocês, mais a polpa. E a gente vai cozinhar aqui, colocar uma pitadinha de sal, e cozinhar aqui até ficar bem grossinho. E olha só como ficou. Esse mousse, olha só, parece um sorvete, tá vendo? Isso aqui é o mousse de acerola, ó. Gente, esse mousse é perfeito. Vocês podem fazer aí, ó, a consistência, ó. Maravilhosa. Vou colocar aqui na pasta, ó. Ó, bem simples, bem prático, ó. Porque eu não tenho aquela, aquela coisinha de solvente, eu não sei onde é que tá. Mas olha só. E fica bem consistente, bem consistente mesmo. Não fica empedrado, aquelas coisas de gelo. Fica bem cremosinho, ó. Não fica cremosinho, tá vendo? Olha só. E não gasto, é uma sobremesa maravilhosa. E vocês não vão gastar quase nada pra fazer aí. Vamos colocar aqui mais um pouquinho, porque eu sou bastante golosa. Olha só. E olha essa calda que eu ensinei pra vocês. Vocês fazem ela e deixam ela dar aquela engrossadinha com o próprio caldo da... A própria polpa também da acerola. Joga aqui por cima, ó. E olha só. E pode servir pra galera aí, que os meninos, ó, vai se acabar. Uma sobremesa muito simples. Muito econômica. Que vocês não gastam quase nada nela. E é maravilhosa. Olha só, que linda. E fica muito bonita na mesa, tá vendo? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Do mousse de acerola. Se vocês gostaram, como a Dila já falou, deixa o like. Compartilha a receita. E se inscreve no canal. Pra não perder nenhuma receitinha simples, prática e deliciosa daqui do canal. Então, beijo no coração. Fui e até a próxima receita. Tchau! 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 Obrigado.